E três assaltantes acabaram mortos depois de uma intensa troca de tiros em Trindade, na região metropolitana. Segundo a polícia militar, eles fazem parte de uma quadrilha que invadiu para roubar uma loja no setor fama em Goiânia. Os criminosos teriam feito funcionários de refém. Um quarto homem também foi preso. Ele é apontado como membro do grupo criminoso. As imagens aéreas mostram a casa onde três dos quatro criminosos estavam escondidos com celulares roubados. Essa loja de roupas infantis fica na Avenida Bernardo Saião, no setor fama em Goiânia. Os ladrões aparecem primeiro na calçada antes das 10 da manhã. Eles param na porta, olham o movimento da rua e entram. Lá dentro, três funcionárias foram rendidas pela dupla armada. O suspeito de camiseta amarela listrada mostra a arma para as vítimas e entra no balcão. O comparsa vai do outro lado e pega aparelhos celulares das vendedoras. As mulheres ficam desesperadas com as ameaças. Logo em seguida, eles saem correndo e vão encontrar outros dois comparsas que estavam dentro desse carro prata, pronto para fugir. Além das informações passadas pelas vítimas do crime, o circuito de segurança gravado também foi essencial para que os policiais conseguissem chegar até o primeiro envolvido. Com o número da placa do carro usado pelos criminosos, eles conseguiram prender o primeiro na Geo 070, próximo à Goiânia. Após várias coletas de informações, conseguimos identificar a parte da placa do veículo. As equipes de rotais de Geo e as equipes de área foram em busca desses autores. A equipe do Geo conseguiu abordar esse veículo Fiesta com o final 39.58 na região de Goiânia, no 070. Após a abordagem, verificou-se um dos autores do delito, que era o motorista da ação, e esse contou onde estavam os demais. Já os outros três foram encontrados em uma casa no setor Palmares, em Trindade. Efeituaram a incursão nesse local para tentar prender os autores, no momento em que houve confronto com essas equipes. Infelizmente, os indivíduos foram à OP, apesar de ser socorridos, não resistiram e vieram à OP. Além de chegar até os criminosos, os objetos roubados foram recuperados, junto com três revólveres usados pelo grupo. No local foram encontrados dois celulares que foram roubados naquele comércio. Um dos celulares foi descartado pelos ladrões, a Javis nasceu num celular iPhone. Então, resumindo, houve três óbitos, um preso, os objetos terem sido recuperados pela Polícia Militar após a ação integrada. Pois é, e você vê a violência que eles agem. Eles não entram só, eles agem com total violência, rendem funcionário e não tem hora mais. Ah, é a noite depois do expediente, fim de tarde. Não, é de dia, bem no meio do dia do movimento realmente do comércio. Isso causa um prejuízo. Quantas vezes a gente já trouxe isso? Prejuízo tanto financeiro quanto psicológico para esse comerciante, porque ele vai ter medo de continuar com esse negócio aberto. Então, tem que ser assim mesmo. A polícia agindo rápido para tirar esses assaltantes desse tipo aí das ruas. A polícia agindo rápido para tirar esses assaltantes.